O técnico Renato Gaúcho seria treinador do Corinthians, mas ele recuou e eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Fique até o final e tire as suas conclusões. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala gente, hoje o Fala Gente é num tom mais baixo, porque eu sei que você não está bem humorado, você queria o Renato Gaúcho como técnico do Corinthians, eu também queria, seria interessante para o futebol paulista e também queria profissionalmente como jornalista, porque eu estava trazendo toda a história ali corretinha para você, revelei em primeira mão as negociações, que depois todo mundo acabou dando, se confirmou que é verdade, inclusive nas notas oficiais, também revelei que o Renato ficou impressionado com a repercussão da torcida e se confirmou também, está na nota oficial do Renato Gaúcho, são duas coisas que eu estava batendo nessa tecla e que se confirmaram, o problema é que a terceira não se confirmou, a terceira era de que o Renato havia aceito o projeto, que estava tudo certinho, que só faltava assinatura do contrato e já havia ali 90% de um acordo, que só faltava assinatura, esses 10% seria mais ou menos isso, alguns detalhezinhos para o Renato assinar o contrato, foi isso que eu disse na live, eu não estou aqui para justificar nada não, porque é o seguinte, errou, pede desculpas e bola para frente, mas eu quero trazer uns detalhes de bastidores para vocês e eu quero dizer uma coisa aqui, eu sou bem franco e vocês sabem que eu prezo pela verdade e você que está aqui no canal, segue no canal porque você me conhece, às vezes, vou te falar uma coisa, às vezes saber demais na minha profissão, na profissão de jornalista, é muito bom, é muito bom, você dá os name rights em primeira mão, é neoquímica, ainda é o nome do estádio, todo mundo, ah, aquela coisa, todo mundo quer saber quem vai ser o novo técnico, você fala é Wagner Mancini, todo mundo vibra, é muito bom ser bem informado como jornalista, só que também é perigoso, muitas vezes ser bem informado no futebol e no jornalismo esportivo e acho que não só no esportivo, é perigoso, porque se eu não soubesse de tanta coisa, talvez eu não havia me exposto tanto na live quando eu disse que estava 90% acertado e ali, talvez naquele momento eu já encaixei opinião, com informação, eu falei, não, ele vai ser técnico, 90% acertado e o seguinte, o que faltava são detalhes que era para ele simplesmente só assinar o contrato, mas eu dei essa informação baseada em uma série de informações que eu tinha, informações que não param de chegar, eu recebi uma informação e vou passar para vocês, não só eu, né, tenho essa informação, eu vou passar a ação de marketing para vocês, só para vocês terem uma ideia, como é que estava o negócio bem adiantado e uma ação de marketing combinada entre o Corinthians e o Renato Gaúcho já, a ação de marketing seria o seguinte, para o anúncio, o mosqueteiro, ele ia entrar no campo com o celular na mão, tá, na Arena Corinthians, no Parque São Jorge, até esqueci de perguntar isso, mas ele entraria no campo com o celular na mão, tá, quando ele entrasse no campo, ele ia passar a seguir, né, a imagem ia mostrar, ele ia passar a seguir a Carol Portalupe, que é a filha do Renato Gaúcho, ele ia acessar o status dela e quando ele acessasse o status dela, ela ia aparecer com uma caixa na mão, quando ela abriria, seria a camisa do Corinthians e no status ela passaria a camisa para o pai dela, que já estaria com o nome do técnico, né, do Renato Gaúcho. Essa é a questão, as coisas estavam muito adiantadas, muito adiantadas, e por isso que eu falei que às vezes é o perigo, é bom ser bem informado e às vezes também você corre certos perigos. É claro que agora muita gente vai vomitar regras, muita gente que também deu a mesma coisa que eu dei, vai vomitar regras agora, porque falou também da empolgação do Renato e tudo, enfim, né, deixa para lá. Agora, o Renato recuou, olha os detalhes que eu estou passando para vocês, tá, e detalhes que eu já estava trazendo em relação a contrato, gatilhos e enfim, mas eu estou te passando até o Marques que já estava acertado entre eles, o anúncio da forma que seria e seria o anúncio, isso pegou todo mundo de surpresa. Não pegou só você, torcedor corinthiano, me pegou de surpresa, eu estava para entrar numa live pós-jogo, me pegou de surpresa, é claro, e eu fui lá de peito aberto e encarei a live, entendeu? Agora, pegou a diretoria também, a diretoria estava confiante, eu trouxe isso, estava confiante de que o negócio ia realmente desenrolar, ia fechar, mas o Renato recuou. Por que que ele recuou? O tempo dirá. Eu não vou nesse vídeo aqui fazer as conjecturas, dizer que foi por causa do Flamengo, o tempo dirá. Me falaram que, ele falou na nota que é a questão familiar, não é? Só que é a questão familiar, se já está decidido isso entre a família, por que quatro dias de negociação? Por que quatro dias de negociação, a filha fazendo tudo aquilo lá no Instagram, o BBB, por que tudo isso? Por que quatro dias? A família já não sabia, já não entendia a situação? Tudo bem, como eu disse aqui, não vou fazer nenhum tipo de julgamento, não vou falar que foi o Flamengo, não vou falar jamais, até recebi uma informação que ele quer cuidar da saúde, teve Covid recentemente, fez alguns exames e tal, ele quer se cuidar mais, me falaram isso vindo de lá, mas tire as suas conclusões. Eu passei os detalhes para vocês, vocês têm me acompanhado, vocês acompanharam toda a negociação comigo, desde o início, ficaram sabendo da negociação, aliás, aqui no canal. E estou te trazendo até a ação de marco, só se eu fosse um doido para falar um negócio desse aqui, entendeu? Eu poderia até falar mais coisas, mas não vou falar, tá? Não posso falar, mas o tempo dirá. Quem é da profissão, quem é da profissão e sabe disso, a gente senta na mesa para conversar, depois passam alguns anos, são faladas coisas que, meu Deus, aconteceu isso, tem caso, por exemplo, vou dar um exemplo que eu cobri muito bem o caso Neymar, lá com Dorival, o vestiário, as coisas que aconteceram ali, e coisa que não vazou na época e muitas coisas foram aparecer lá na frente, o tempo dirá, tire as suas conclusões. Eu poderia chegar aqui, tá? Eu prezo pela verdade na minha vida, não é na profissão, não. Talvez alguém poderia chegar e gravar um vídeo falando foi o Flamengo e pronto, e mandar bala, e é o que a torcida está pensando, já agradaria a torcida, se sairia bem na história. Eu não, eu não vou falar que é isso, mas estou aqui colocando para vocês que o tempo dirá, porque pegou todo mundo de surpresa, tá? Todo mundo de surpresa. Talvez eu fique sabendo de mais coisas ainda, tá? O que a gente puder apurar a gente vai passar, tá bom? Mas agora também é bola para frente. Tire a sua conclusão em relação ao Renato Gaúcho, tá? Se você realmente acredita que o negócio estava adiantado, lembre-se que são quatro dias de negociações, tá bom? E o Renato desistiu no quarto dia falando que é questão de descansar com a família. Tire as suas conclusões, você, tá? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero muito ouvir isso de você, tá bom? Ontem eu respondi muita gente na live lá, e agora é bola para frente. Vamos apurar quem pode ser o plano B do Corinthians, tá? A partir de agora, é vida que segue, é um novo momento. Vamos tentar saber quem vai ser agora, de fato, o substituto do Renato, né? Não o substituto do Wagner Mancini, é o substituto do Renato, que estava realmente muito encaminhado para que ele fosse treinador do Corinthians. Eu achei que ele foi muito mal, porque o time do Corinthians não é esse elenco aí que todo mundo tem falado, ah, o Renato vai regredir na carreira. E eu tenho a minha opinião, já tinha colocado isso aqui. Para mim, ele regrede na carreira quando ele recusa o Corinthians. Recusar o Corinthians, para mim, é regredir na carreira. Com o salário que, o projeto que apresentaram, o projeto que apresentaram para ele, iam chegar alguns reforços, a molecada, tem moleque muito bom aí no Corinthians, os zagueiros são os zagueiros que eu considero de Europa, o Mantuan voltando, o Piton é muito bom, hein? Tire as suas conclusões. Nós vamos ficar sabendo, claro, continue aqui no canal, deixe o seu like, se inscreva, tá bom? Se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar sabendo aí as informações de bastidores do Corinthians. Tem Café da Fiel às 18 horas, tá bom? Você corintiano, vem comigo às 18 horas no Café da Fiel todos os dias, tá? O programa que mais cresce relacionado ao Corinthians no YouTube. E tem o plano de membros, tá? Seja membro do Café do Setorista, que cresce a cada dia também. Tem quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. Diversas vantagens, mesa redonda comigo, dá uma olhada aí e escolha o seu. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.